Entre e ouça o programa Está No Ar E quem vai garimpar comigo hoje é o Miranda Fala, beleza? Certíssimo Bem-vindo, hein? Obrigado, tamo aí Um cara que entende muito do riscado aqui Leste quadro Riscar disco comigo mesmo, velho Vamos mergulhar aqui nas bolachas Roda a vinheta aí Miranda, fica à vontade Bora começar aqui nas novidades, né, velho? Vê o que chegou Então vamos Se joga aí Realmente tem a cara aqui Esse aqui é um disco, já que eu já tenho dois em casa Mas eu até penso em pegar o terceiro, velho Você compra disco repetido? Alguns pego, cara Porque aí depois eu faço um rolo aqui Trago pra eles aqui Um, eu tenho uns aí que até já foi meu, eu acho Seabury É, então Seabury tem aqui o cara que fez o Pink Floyd prestar, né, velho? Porque independência do Roger Waters é uma bosta, né? Mas esse cara é foda, né, cara Eu curto muito essa cena ali original, assim, da chapação inglesa ali Que é especialmente o Pink Floyd com o Sid Barrett e o Soft Machine Ali pra mim é um núcleo da onde sai um monte de coisa boa Do Soft Machine vem Kevin Mayer, Robert Wyatt Vem o David Allen que depois fez o Gong Ali pra mim é um troço especial essa cena E eles ficam na mesma galera, assim Agora de sacanagem, a produção é do Gilmore e do Roger Waters É, mas o cara é firmeza, né, velho? É Tem parceiros, os caras são amigos Não, os caras parceiros Jardim Macalé Velho, que o melhor disco de música brasileira, mano, o Lani Gord, velho Jardim Macalé e o Tute Moreno Esse trio, meu amigo Não tem coisa igual, cara Não, amor, e aí? Mal secreto, pode ser? Pode ser, o que você quiser Ali Salomão com o Jardim Macalé, legal O Ali Salomão, bem louco, que foi embora antes do combinado E Jardim Macalé Tá aqui, ó Isso aqui, ó, vamos botar Isso aqui, mano Isso aqui é música moderna da boa O que que é isso aí? Banda Gold Isso aqui é uns caras, não sei lá, são turcos, o que que é Um negócio lá todo meio árabe Música forte É meio eletrônico, mas é rock É nervoso E é étnico É ousado Essa aqui é uma das minhas bandas favoritas de hoje, assim De pela ousadia, pela coragem Capa toda estilosa Tem uma sonoridade... É rude É rude, mas é sofisticado Entendi Isso é legal, porque tem impacto E é um som louco, viajante Mas tem instrumentos de onda árabe, do mundo oriental Tem tudo misturado, velho É um clássico do Power Pop, Matthew Sweet Esse aqui é um dos discos mais clássicos do Power Pop Que é um gênero muito subestimado É um disco que é um clássico mesmo Quem quiser conhecer a essência do Power Pop A música Desse aqui Ah, Divine Intervention A primeira já é matadora Divine Intervention Música E esse aqui é um disco que eu tive prazer de produzir Foi uma aventura do caralho, velho Foi uma doideira Uma banda que eu admiro muito Os caras Xarope É Fred 04 Bactéria Otto Só os caras, né Só a nata, né Foi o segundo lançamento da Banguela Records Que eu fiquei muito feliz que já lançaram agora em vinil Isso aqui foi o Mangue Beat Mesmo tempo que tinha o Raimundos Ao mesmo tempo que tinha o GrafoHash da Harmônica no Sul Ao mesmo tempo que tinha um monte de coisa acontecendo pelo Brasil inteiro 93, 94, essa época 95 Onde muita coisa aconteceu E quem não tá ligado é bom dar uma fusada Agora, quem é veterano tá sabendo que aqui tem o veneno E a gente dedicou muito Isso aqui é a nossa vida, cara Tem muito da minha vida aqui, velho Muito, muito mesmo, assim Isso aqui do Charles também De todo mundo envolvido Porque aqui os arranjos foram feitos todos no estúdio É todo experimental É criado todo coletivamente Baseado nas criações do Fred 04 Que é o cabeça da história mesmo Miranda Sabe demais Foi um prazer quase sexual Vem, valeu demais, Rodrigo Vamos comer uma carne lá no Leôncio Bora as trota aí, demorou Lá em casa, né, velho Tem até o bife com o meu nome lá, mano Só pros graúdo, velho O cara tem prata cidada, ó Raio gourmetizador Vou embora, hein Tchau 700 gramas de carne Eu tô ouvindo Roberto Carlos Não vou ficar Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Eu tô ouvindo o Soldier Born in Babylon How can I stop all these critics from your talking The more I do, the more they say Esse é um projeto começou em 2012 com essa ideia de levar a música para a rua entre eu e o Robson. Robson está top, toca contrabaixo. Desde então a gente vem se apresentando em vários lugares da cidade e por conta dessas apresentações a gente foi conhecendo várias pessoas que foram passando pela banda também e algumas ficaram, outras saíram, outras aparecem de vez em quando e fazem participação especial. E numa dessas a gente encontrou o Vinicius Chagas, saxofonista, que também tinha um projeto, ele se apresentava na rua com o saxofone dele. E depois a gente conheceu o Eder Martins, apelido Jimi Hendrix, não atoa. Chagas é como se fosse uma gíria que a gente fala entre a gente, assim, Chagas. Aí também tem uma coisa de chamar, assim, meio sonora, né? O nome sonora, Chagas, lembra jazz e tal. E aí na mala, porque eu fiz um esquema de mala para poder carregar as ferragens da bateria e tocar na rua. Aí a gente ficou pensando, pô, mais um nome, né? Da gente achar, Chagas na mala, pronto. A rua é só mais um espaço, né? Assim como uma casa de show e tal, mas um espaço que ele é mais próximo das pessoas. É até mais bacana. Você divulga bastante o seu trabalho na rua. Ela é um complemento da divulgação do seu trabalho. E aí o pessoal tem um contato mais próximo com você. Porque às vezes você vai tocar numa casa, você vai lá, toca, entra no camarim, sai, não conversa com ninguém, todo mundo só te conhece na internet. Às vezes não sabe o que você pensa, não sabe, sei lá, o porquê que você tá fazendo aquilo. E na rua não, na rua acaba o show, aparece uma galera e vem, ô, bacana, você conversa, entendeu? Uma coisa bem próxima. Oi, o Rony tá aí? Tá bom, obrigado. Melhor agora, tudo bom? Eu tô esculhambado. A gente falou no carro, se o Rony atender de pijama, ele vai tá aí no baixo. De esculhambado, Ronaldo Lindenberg von Schilgen Sintra Nogueira não tem nada. A começar pelo nome de príncipe. O apelido real vem dos tempos de TV Record, quando comandava o pequeno mundo de Rony Fon. A carreira de cantor, que trouxe a fama e começou junto com a de apresentador, ficou no passado. O império de nunca mais, cantado no disco de 69, venceu a luta. Beijo aí. É que oficialmente você falou assim, não tô mais afim. E aí você ficou anos sem se apresentar ao vivo, voltou agora até no teu especial de 10 anos do Todo Seu. O que que aconteceu? Qual foi o momento que você falou assim, parei? Alguma coisa de muito dramático, mas não necessariamente único. Foi uma experiência que eu sei que não é única, mas é muito rara. Eu sou pai com guarda de filhos. Então, eu já havia planejado isso de alguma maneira. Eu tinha que criar meus filhos. Você sabe que quem educa um filho é a presença da mãe. Sim. No caso, a mãe de gravata que tá aqui. Inclusive era um programa. Era um programa de televisão que depois surgiu por causa do livro e tal. E, agora, pra que eu viajasse, pra que deixasse as crianças com governanta, com babaco, não sei o quê, eu comecei a tirar o pé do acelerador. Parei de viajar uma época, parei de viajar. Continuei fazendo televisão, continuei fazendo, sei lá, discos, continuei gravando e tudo. Na medida em que eles cresceram um pouco mais, já tinham uma certa idade, pré-adolescentes, eu achei que tava na hora. E, nesse momento, minha carreira estourou. Na época, eu já montei uma empresa, porque eu não podia viajar muito. Pra ter a minha sobrevivência, eu precisei virar empresário. Isso foi não porque eu quisesse, porque eu precisava, pra poder ficar com meus filhos. Mas porque a música não... você não conseguia manter o seu padrão só com a música? Você conseguia em algum momento isso? Não, não conseguia. Conseguia. A vida inteira, imagina. Só com a música. Tudo que eu tenho materialmente e emocionalmente foi a música que me deu. A casa bonita, o carro bonito, o conforto, poder ajudar as pessoas, tudo. Foi a música que me deu. E por que essa diversificação, então? Porque eu tinha que ficar com meus filhos. E eu comecei a montar uma empresa pra que eu pudesse me dividir. Porque onde é que a gente ganha dinheiro nessa história? Com show. Sempre foi com show. Por mais, eu cheguei a vender 10 milhões de cópias de disco, e isso é um dinheiro que é diluído. É, a porcentagem que vem pro artista é curta, demora a vir, né? Demora a vir, de três em três meses, enfim. O negócio é show mesmo. É show. Eu precisava, aí sim, sobreviver de alguma maneira. Então, parti pra empresa, que foi o que aconteceu. Eu entendi, mas por que é que você ficou tanto tempo sem se apresentar? Houve, como todo mundo sabe, uma derrocada do mercado, né? O mercado fonográfico acabou. Hoje mesmo acabou, a gente sabe. Eu sou filhote de gravadora. Não adianta. Hoje, não adianta. Você tá querendo essa carreira? Não adianta você ter talento. Não adianta você ser o mago da voz, da composição, ser multi-instrumentista, virtuoso. Não é a opinião desta casa onde nós trabalhamos. Sim, sim. É a minha. Posso falar, não tô de terno em gravata, tô todo amassado, acabei de chegar da rua. Se você não tem dinheiro, pode esquecer a carreira. Eu vou explicar como funciona. Um dia eu estava com um amigo meu, querido amigo meu, apresentador, que tem um programa famosíssimo e tal. E eu disse, você ficou louco? Como é que você me apresenta uma tralha daquela? Gente, isso depõe quanto programa, quanto emissora, e depois encontra a música brasileira. Isso é um horror. Calma. É um dos maiores sucessos, você precisa se informar, é um dos maiores sucessos hoje do país e tem por trás dez milhões e meio. A gravadora apostava num talento, apostava no potencial de venda, ninguém é bobo. Você tinha lá assessoria de imprensa, tudo, você tinha tudo dentro da... Faziam tudo por você. Hoje não tem mais. Deram um tiro no pé. As gravadoras quebraram. Quebraram. Toda. Tem mais estúdio. Tem mais nada. Tem mais nada. Você faz um disco em casa. Então, acabou. Quando eu vi isto, eu disse, vou tirar o time de campo. Por quê? A única maneira que eu vou ter como retribuir a um eventual investidor, que eu jamais faria isso, ou se eu banco um disco meu, eu não vou me olhar no espelho. 49 anos de estrada, vou chegar agora e dizer, vou fazer um disco meu, eu mesmo, pagar, tudo. Eu não me sentiria confortável nessa história. De namorar. De namorar. Bonitinhos e bonitinhas. Não saiam daí porque no próximo bloco o papo continua com direito a dicas musicais do Tio Rony. A gente volta já. Para repetir sobre as pessoas. Seu amor é cachoeira que levou meu coração nas águas de um rio de sonho que desperta em tuas mãos. Meu amor. Em 2015, a TV Gazeta comemorou os 10 anos do Todo Seu no ar. Tio Rony se orgulha especialmente do espaço que o programa abre para sua primeira paixão, a música. Muita gente bacana passou pela sala de estar mais cult da TV brasileira. E o cantor mais psicodélico do reino de para sempre se revelou um descobridor de talentos. Significa. Uma certa forma de retribuir o que a música te deu. É o espaço que você abre para a música no teu programa? Ah, sim. Isso é fundamental. O garimpo de artistas. Ah, claro. De artistas desconhecidos e talentosos. Exatamente. Eu fico olhando, hoje só tem dois segmentos no Brasil. Ou você faz funk, ou você faz um sertanejo que não é sertanejo. Você tem uma abertura de sexta, um cantando uma terça, uma sexta. Aquela abertura de música sertaneja, que aliás eu gosto da música sertaneja, que chamam de raiz, não sei o que. Hoje em dia é um sertanejo universitário que não se forma nunca, né? Fica na universidade o tempo inteiro. Sabe, ou é aquilo ou é funk. Existem outras vertentes musicais. Então a música popular brasileira está sendo, de certa forma, pressionada por um mercado. Eu não vejo nisso, honestamente, movimento musical. Eu vejo movimento comercial. Para mim, pessoalmente, a música, ela aproxima o homem da divindade. A música, para mim, é uma coisa próxima da divindade. Eu acho divino a música. E eu não posso me conformar e ver esses talentos todos com as portas sendo fechadas na cara. Isso me incomoda profundamente. Para terminar, eu queria que você dividisse alguma coisa da sua discoteca com o programa. De preferência, uma cantora, que eu sei que você adora cantoras, como você já falou. E uma cantora que não seja tão conhecida assim do público. Quando você puxou essa gaveta aqui e me mostrou alguma coisa, eu já... Abre essa gaveta aqui. Essa aqui? Não sei se essa ou se é de baixo. Não, tem várias, né? Não sei. Essa aqui, ó. Pronto. Essa aqui. Eu tenho aí os discos dessa música. Todos os discos dela eu tenho. E quem é a Jane Monheit? Pra mim, é uma diva do jazz e da... Nova, né? É nova, da Soul Mill. Você vê, é uma menina. É uma menina. Tá aqui, ó. Trinta anos. Você vê o repertório aqui, ó. Reperto, clássico. Tem coisas novas também. Ela é grande compositora também. Diana Crowe, quando apareceu também, é a mesma linha, né? Da Diana Crowe. Joss Stone, de repente. Joss Stone, exatamente. É... Só que ela não tem o lugar dela ao sol, que eu gostaria que tivesse. Porque é tão boa quanto, ou melhor. Mas você levou no programa. Levei. Tá aí, ó. Brilhado pela dica, viu? É sempre legal no programa de música, quando alguém dá uma sugestão para a nossa audiência. Olha, se você gosta de standards, e se você gosta de um apelo jazzístico, de qualidade, é pop, mas é um apelo jazzístico. Você vai gostar. Muito. Jane Monheit. Bonitinho. Fala, bonitão. Muito obrigado, viu? O cara vem aqui, não tá ganhando um único centavo, levanta a bola do amigo e diz muito obrigado. Dá um beijo aqui. Já, querido, obrigado. Obrigado. Desculpa hoje, mas hoje eu... Potei pra fora muita coisa que jamais, pode ter certeza, que eu jamais disse publicamente. Tá vendo só? Primeiramente. Este programa é todo seu. Ah, obrigado. Em meu brilhante passado de prata Vou navegar pelas nuvens soltas Eu tô ouvindo o Revelação, ela só vai de camarote. Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, dona maromada. Ela é atraente, dona desenhada, ela é gata de elite. Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, dona maromada. Estou ouvindo o Chandel e da Cia. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Caco de Castro, apresentador da Mix TV. E eu tava pensando aqui numa playlist pra se ouvir no carro. Vieram algumas músicas na minha cabeça, assim, bem rapidinho. Vamos começar com o Crazy, Dary Smith, que tem tudo a ver com carro, né? O Real da Rima, tem uma música dele chamada Envolvidão, que tem mó sunguinho bom e tal, que você fica ouvindo ali, que é bem maneiro. Música Patience, Guns N' Roses não pode faltar. Música Ando Devagar, do Omer Sater, que é... Música Imagine Dragons, aquela música Demons, tem uma história mó bacana, faz a gente pensar um pouquinho. Fica aí pra vocês, então, a minha playlist pra você curtir na caranga. Música Então é isso, galera. O OUÇA de hoje fica por aqui. Não esqueça de conferir a playlist do programa no Deezer e direto da loja Locomotiva. Eu chamo a música ao vivo. Tô na hora da performance. Tchau. Música 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 Medicina não vai me faltar Talvez teu tempo Visto ao certo tua atenção E quem sabe eu queira mais Música No começo eu me lembro, no roteiro era sem solução. Música Não tem problema o filme Eu sempre escolho o livro e a canção Música Sei lá Música Sei não, meu bem Música A vida sempre esconde Música Mas mirei no seu olhar, eu já estava por inteiro em sua mão Seu convite pra dançar, senti teu cheiro roçar teu coração Desde quando lá deixou de ser só um lugar Cantei Rita Lee em plenos pulmões, descendo a consolação Meu bem, você me dá água na boca Meu bem, você me dá água na boca Na boca Meu bem, você me dá água na boca Meu bem, você me dá água na boca Medicina não vai me faltar Talvez teu tempo Estou certo, tua atenção E quem sabe eu queira mais No começo eu me lembro O roteiro era sem solução Não tem problema o filme Eu sempre escolho o livro e a canção Será Se não, meu bem A vida sempre esconde Mas sei lá Sem dar o meu bem A vida sempre esconde E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.